Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo no canal, dessa vez de como alterar o idioma da MinBad 5. Vale a pena ressaltar que ela ainda não recebeu uma atualização que dá suporte para o idioma português. Todavia, você pode alterar o idioma da sua pulseira, lá do seu chinês para o inglês, através do aplicativo MinFit. Você vai abrir o aplicativo em seu smartphone. Assim que você iniciou o aplicativo em seu celular, você vai clicar sobre o seu perfil, onde você vai selecionar a sua pulseira de atividade MinSmart Bad 4. Onde você vai procurar agora pela opção de idioma. Se você selecionar para manter o idioma do seu telefone, depois clicar sobre guardar, vai aparecer para você essa mensagem. Que não pode guardar as suas alterações. Isso porque a sua pulseira ainda não tem suporte para esse idioma, que nesse caso é o português. Todavia, você pode alterar para o idioma inglês. Depois clicar sobre guardar. Assim, você pode alterar o idioma da sua pulseira, lá do seu chinês para o inglês. Que vai facilitar você utilizar a sua pulseira, até então sair uma atualização que dê suporte para o português. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenha gostado de mais um vídeo no canal. E se você for novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e conteúdos relacionados a esse. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo também a sua avaliação. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.